Vamos com o Guaraná, subo de caju, Goiás, agora eu sou primeiro Nós temos o seguinte, Lino insiste Tu vai perder e hoje não passa o ponto de vista Eu não entendo como o poder soluciona O problema já demora e você já desmorona Eu vou entender que você não pertence A bota é letrinha e eu tô no inferno e o tom tá na tua frente Eu não entendo esse mano eu sou assim É assim que tá repreendido, determino o fim Ele já repreende, meu mano é um manicômio A terra da loucura, sua mente com o demônio Tu entendesse como é? Achou que não tem resposta, tá no solo do pé Sabe o que é engraçado, essa é a situação Eu não sou do sertanejo, é na sola do pé e tu na palma da minha mão Eita, bagulho muito louco Tá ligado? Tá ligado? Essa rima aí é do Buda Eu vou te explicando, eu mando na destreza Emice que não é um guia e cultura tailandesa Barulho pra batalha Coisa linda, vem aqui, vem, vem Coda Vamos lá Mas se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita ríper, ríper Ríper Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita ríper, grita ríper Vô, vô, vô E quem não fizer barulho vai levar uma abordagem Rima de três, dois, um Vim pra mostrar minha melhor ideologia Vim pra mostrar que rap é ritmo e poesia Tipo murica Não valho nessa academia Pois vem exercitar teu diploma enquanto teu tom é atrofia E aí? Eu trago referência Porque sabe que eu tenho essência E eu tô nesse apreço Valer de murica nunca complica Porque um texto de mim rima e o resto eu nem conheço Mas eu reconheço Porque sabe que atacando eu trago a disciplina Eu falei de academia Valha, precisa criar tina Pra te vencer preciso criar rima E aí? E eu tô nessa cultura Porque cria rima, então cria criatura Eu tô fazendo free Porque eu tô nessa função E eu represento todas as vertentes dessa cultura Tem que responder Porque sabe que eu faço free malhado, né? E bem calórica Falei de academia Eu ataco e você não responde Isso é uma freestyle retórica Tem que fazer free Porque o tempo não acabou E o show é o teu momento Brilha Eu vou fazer meu verso Acostumado a fazer isso Por isso que minha rima Ela sempre perpetua E na batalha você tem que me atacar Mas cê não atacou Pegou o mic e não falou merda nenhuma Mas tudo bem Falei, faço rima Por isso que agora Não verso contagia Quer falar de murica? Então deixa no meu nome Meu rap é Maracutaia Cê tá sentindo a energia Aí cê vai tomar na cara Porque eu faço rima rara Pode crer Você tá fudido Você na batalha citando referência Eu pago o mic e não é decadência Referência pros amigos Tá fudido, amigo Por isso que agora Eu que vou além Eu respeito Tu respeita Todo mundo respeitando Com rima Nós tá sendo De respeito Se me vem Vou fazer meu verso Pode crer Que você aqui tá atrasado Na vez dele Não falou porra nenhuma E na minha vez O infeliz não fica calado Eita Pagulho muito louco Aumenta o mate dela E sigorete Vem com o baixo Amília Vem E mais em 3 2 1 Tipo Eu vim de longe Pois eu tô acostumada Na minha caminhada Eu tô em cima desse beat Você vai entender Por que eu vim de longe Pra te fazer vergonha Na frente de Recife E aí Eu fico preparada Por isso que Olha só a rima E sem ideia Realmente é pra completa Tá com tua rima Que quando eu tô rimando Ele só faz a cara feia Aê Pode crer Pode crer Pode pá Quer dizer que é careta Então tu é boitaça Pode crer E agora eu adiço Doitaça Pé de cachinho De pato De domingo Pode crer Que não é besteira Se o bagulho é rima Pode crer Que é domingueira Até porque não se iluda MC desse tipo Sempre vive Na cama de segunda Segunda Pois nunca que trabalha Ali se te metralha Pode crer Que eu vou argumentar Nessa batida Que quando eu tô rimando Tá me faltando ar E pra completar sem ar Eu tô tirando a tua vida Falou um bolão Vamos lá meu parceiro Neto O bagulho é muito louco E qual foi? Qual é? Que há? Ela te atacou E qual foi? Qual é? Que há? Ela te atacou Eu não deixava meu parceiro Rima de 3 2 1 Rima Tua punch foi equivocada Alice tu contou vitória Na terra errada Logo você falando de Boitadá Quer falar de Boitadá Na terra que existe Piseiro e vaquejada Ei Tem que fazer free Porque o free que eu faço Sempre consome Você fala até de cara feia O neto de incendia Cara feia Contra o sistema na fome Ei Eu tô resposta Porque sabe que Seu freestyle é uma bosta Sabe porque você já perdeu Falei de retórica Fiz o ataque Ela não respondeu Tem que fazer free